Olha só o tempo aí gente, fechadão aqui em Piracuara, continua assim Já faz uma semana a mais que eu estou aqui e o tempo está assim E eu não estou conseguindo fazer quase nada, eu tinha muita coisa a fazer Eu queria descansar aqui, descansar sim, da bicicleta, mas queria fazer trilha Fazer um treinamento com mochila nas costas, caminhada, acampamento, montanha Tinha muita coisa planejada aí e está indo tudo por água abaixo, literalmente Porque não para de chover aqui na cidade, mas faz parte, estamos juntos aí, vamos se adaptando Saí agora cedo para ir no mercado e no correio, também tive que fazer uma devolução de uma mercadoria Comprei no Mercado Livre, uma bateria da GoPro, que eu tenho lá já não está dando mais As outras que eu tinha estragou, então eu preciso de uma reserva, eu fui devolver Mas mesmo assim vou ter que fazer a compra novamente de uma outra aí que venha boa Essa veio com defeito, tá bom? Então saí, peguei chuva no caminho, agora deu uma paradinha aqui Mas o tempo está fechadão assim, e vai ser assim o dia todo Está sendo a semana toda assim, né? E vai continuar sendo aí, fazer o que, né? Rifa, já adquiriu a Rifa? Tem o número? Adquira lá, me ajuda, me dá a força Se está curtindo meu trabalho, minha viagem, tem muita aventura pela frente Está vindo uma série de vídeos diferentes Em outra pegada assim, cara Mas vai ter aventura, acampamento, mato, montanha Review de equipamentos Vou estar mostrando meus equipamentos também, em breve Então tem muita coisa pela frente Se curta meu trabalho, adquira o número da Rifa Vamos sortear sábado agora, dia 7 às 20 horas Em uma live, ao vivo, que eu vou fazer, tá bom? Então me ajuda a arrematar esses pouco mais de 100 números que tem aí Falta um pouquinho mais de 100 números 5 reais cada número Se puder adquirir mais de um Gratidão Tamo junto, gente, um abraço Fui E ó, aqui estou entrando no contorno leste novamente Estou pegando o contorno para cortar caminho Eu vim dessa região aqui, ó O centro de Piraquara é para lá E agora estou indo para cá Para cortar caminho também e correr da chuva um pouco E vai vir água Vamos embora, vamos embora Dizem que quem está na chuva é para se molhar, né? Eu estou na chuva Não aguento mais ficar em casa, gente Ontem e hoje eu venci o corpo doído Parece que levei uma surra Porque Está acostumado todo dia, né? Pedalando, saindo, hein? A gente para, o corpo esfria Já começa a ratear, reclamar Uhul! Chuva! Muito chuva, muito chuva! Muito chuva, muito chuva, muito chuva!